É desse jeito, é desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito É desse jeito, é desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito Só leva chifre quem não faz amor direito E mais um E cabecinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Como ficar rico se nós tem... Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sapo me chama de pai, na igrejinha me chama de pai Se eu amo, e como ficar rico de pai E essa vizinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz E essa vizinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz Como ficar rico se nós tem... Como ficar rico se nós tem menção demais Se eu vou lá no sapo me chama de pai, na igrejinha me chama de pai Se eu amo, e como ficar rico se nós tem menção demais Eu vou lá no sapo me chama de pai Eu vou lá no sapo me chama de pai Tchau! 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 Video Final Tour! Dê-me a bola, por favor! Dê-me a bola. 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 Dê-me a bola.